A Epic Games acabou de atualizar o seu Fortnite, colocando novas skins e parcerias e até mesmo evento ao vivo e coisas relacionadas à nova temporada 4 Marvel que está chegando. Coisas essas que ela não quer que você saiba em nenhuma hipótese, só que aqui agora e nesse vídeo eu vou falar e mostrar tudo o que você precisa saber sobre essa update gigantesca que acabou de chegar no Fortnite. Salve, salve senhoras e senhores, beleza manos, tudo na paz com vocês? Aqui quem fala sou o El Blunker e gurizadinha sim, a gente acabou de receber uma atualização dentro do Fortnite que se trata de uma das atualizações mais importantes da temporada 3 e também do capítulo 5, pois ela finalmente vai ser a chave que vai trazer pra gente as novas skins de parceria, que são muitas que estão chegando pra dentro do jogo, juntamente com teasers e trailers de eventos ao vivo e coisas relacionadas à nova temporada 4. Porque querendo ou não, mano, a Season 3 já está acabando e a Epic já está fazendo os preparativos para iniciar a nova temporada Marvel que vai chegar com tudo a partir de agora para dentro do jogo, tá? Não só isso, cara, mas várias outras coisas escondidas eu vou estar mostrando pra vocês a respeito dessa atualização, fechou? E é por isso que eu sempre gosto de falar, cara, esse estilo de conteúdo com essas notícias você não vai achar em nenhum outro local desse YouTube, então vale muito a pena você assistir cada segundo desse vídeo aqui até o final, fechou? Então sem mais delongas, só queria pedir o seu like e também a sua inscrição e por favor, né, gurizada, considere utilizar o code BLUECÃO lá na loja de itens. Se vocês não sabem, esse canal só tá de pé porque os humildes estão nos apoiando com o code BLUECÃO na loja de itens. Então desde já, muito obrigado a você que é um incentivador desse conteúdo aqui no YouTube, fechou? Agora, bora pro vídeo. Só que antes, eu vou dar esse PCzão aqui pra um inscrito meu. Se você não sabe, ele já roda Fortnite tranquilamente a mais de 200 FPS e suporta qualquer jogo atual e pesado sem nenhum problema e o melhor disso tudo é que essa máquina pode ser sua por menos de 1 real. Se você interessou, tá esperando o que, cara? Basta clicar no primeiro link da descrição ou dos comentários fixados, selecione quantos bilhetes você quer e pronto, em breve esta máquina estará na sua casa. E bora lá, rapaziada, como eu havia dito pra vocês, cara, essa foi uma das atualizações mais importantes que a Epic Games tá fazendo em todo Fortnite no geral, tá? E nada mais justo do que a gente começar falando sobre uma parceria gigantesca que essa atualização trouxe pra gente aqui dentro do jogo. Que se você não sabe, ou se você não viu ainda, é a nova parceria aí com Fall Guys. E não, cara, você não entendeu errado. Ao longo dos tempos, Fall Guys foi uma das parcerias mais aguardadas para serem adicionadas dentro do Fortnite Battle Royale. E segundo o Hypex, cara, que esse perfil aí do fundo do vídeo que vocês estão vendo, ele conseguiu acessar os arquivos do jogo de forma secreta, sem a Epic Games saber. E ele tá meio que nos mostrando que as coisas de Fall Guys já estão colocadas dentro do Fortnite com a atualização que a gente acabou de receber, tá? E essas coisas, rapaziada, de Fall Guys aí, são as seguintes. Um novo modo de jogo de Fall Guys será adicionado, a gente sabe. A gente tem o modo Festival, que é o modo que a gente toca guitarra ali. A gente tem o modo Lego, que é um modo curiosamente bem interessante. A gente tem o Battle Royale, o modo Rocket Racing, vários modos interessantes no Fortnite. Com essa nova atualização, o modo de Fall Guys já está implementado pra gente estar jogando, tá? Não só isso, cara, mas também você vai poder criar coisas do Fall Guys no modo criativo, porque também vai chegar o Fall Guys criativo no Fortnite e recompensas gratuitamente para todos os jogadores que estão a caminho. Inclusive, eu vou fazer um vídeo dedicado a isso mais tarde. Recompensas ali que você pode resgatar sem gastar nem um centavo do seu bolso. E além disso tudo também, cara, o próprio Hypex alertou que skins famosas do Fortnite estarão ganhando estilos extras aí no modo de Fall Guys. Você não sabe, essas skins ali é meio que como se fossem humedas, como se fossem uma das skins mais importantes do jogo e estarão recebendo ali a sua versão do modo de Fall Guys, tá? E parece mesmo que a Epic Games quer levar esse modo muito a sério. E não é só sobre Fall Guys, rapaziada, que se temos informações sobre essa nova update. Afinal, coisas do evento ao vivo, sim, coisas do evento ao vivo dessa atual temporada começaram a vazar com a chegada dessa nova update, tá? Como eu falei pra vocês, cara, ela é uma atualização importante não só pelo fato de estar trazendo Fall Guys pra dentro do jogo, mas também ela está trazendo a chegada dos novos arquivos do evento ao vivo de troca de temporadas. E meio que virou, cara, uma moda, uma mania da Epic Games toda season fazer um mini-evento ali de evento ao vivo, tá? No caso, ir fazendo os preparativos e adicionando coisas aos poucos no mapa pra ir causando um hype nos jogadores para a chegada de uma nova season. Meio que virou mania no capítulo 5 e, mais uma vez, ela está fazendo isso aí. E como, velho, a gente só tem mais uma atualização pra chegar no fim dessa temporada, as coisas do evento começam a surgir a partir de agora. Até o momento, mano, antes dessa atualização, a gente só tinha ali alguns espelhos do Homem de Ferro que estavam espalhados pelo mapa, tá ligado? Aqueles espelhos ali que pareciam mais placas solares estavam espalhados em locais aleatórios no mapa da temporada 3. E é o que tudo indica, mano, a partir de agora, a gente já tem novos arquivos implementados de evento ao vivo dentro do jogo que a Epic vai começar a soltar aos poucos, vai começar a colocar no mapa aos poucos justamente pra causar um hypezinho ali da nova season na gente. E também, gurizada, acabou vazando uma lista de todas as principais colaborações e coisas que estão sendo adicionadas com essa nova atualização. Se você não viu, pega a visão disso aí agora, cara. A gente tem as novas colaborações de cosméticos do pacote de tripulação, se você não sabe, o pacote de tripulação se trata aí meio que do pacote mensal ali que você recebe do clube de Fortnite. A gente também vai receber datas e sessões da loja. Agora, cada item da loja de itens do Fortnite vai ter uma data e um horário como se fosse a contagem regressiva de quando é que ele vai sair. Isso é muito bom justamente pra você conseguir maneirar os seus V-Bucks e ter mais ou menos ali uma noção de quantos V-Bucks vai sobrar até você conseguir comprar o item. O retorno da Mirigan também está programado, não sabemos ainda se vai voltar no modo Battle Royale ou se vai ser no modo Reload, eu creio muito que pode ser no modo Reload. Um novo modo de arma corpo a corpo, está chegando um novo modo de jogo ali que você só vai lutar utilizando arma branca, também está programado pra chegar. E também o Tesla Cybertruck, rapaziada, que acabou de chegar hoje aí. Hoje não, na verdade, um dia antes dessa atualização, o Cybertruck, que é o carro ali do Elon Musk, foi adicionado dentro do Fortnite. E coisas da temporada 4 que eu já falei pra vocês e também o lançamento da colaboração com Fall Guys. E sobre a nova temporada 4, rapaziada, a gente tem a primeira informação da primeira skin que vamos ter oficialmente no passe de batalha da Season Marvel, tá? Se vocês não sabem, rapaziada, foi encontrado dentro dos arquivos do jogo, dentro dos arquivos secretos da Epic Games aí, um codinome, mano, de uma skin aí que possui uma capa verde que possui no fundo o mesmo nome do Doutor Destino, tá? E isso, rapaziada, é meio que a confirmação de tudo que já estava sendo previsto. Afinal, se você não viu no roteiro de 2024 do Fortnite, que é essa imagem aí que nos mostra tudo que estava acontecendo, tudo que vai acontecer nesse ano no jogo, a gente acaba de perceber que o Doutor Destino está presente na próxima temporada Marvel. Ele tá meio que estampado na capa ali. E agora, essa é a confirmação de que sim, o Doutor Destino vai ser o vilão principal da nova temporada e também a gente vai ter uma skin dele presente na nova Season do jogo. E só complementando uma informação aqui que eu tinha passado anteriormente pra vocês a respeito do evento ao vivo que a gente vai ter nessa temporada, rapaziada, é que no momento que eu tô editando esse vídeo, a gente acabou, velho, de receber um contador do mini evento ao vivo dentro do jogo. E não, você não entendeu errado. Você não sabe um contador de evento ao vivo, é meio que aquele timer, aquele cronômetro que nos mostra quantas horas, dias, segundos, quanto tempo falta exatamente pra gente receber tal evento dentro do Fortnite. Nesse exato momento, cara, se você for lá no Nitrodomo, que é o novo local da temporada 3, você vai encontrar, cara, como se fosse ali um velocímetro que marca Nitro. Não sei o nome disso, mas ele está totalmente zerado. E conforme for passando os dias, a gente for chegando mais perto da troca de temporadas, esse Nitrodomo aí, esse contador de Nitro vai se enchendo até chegar o momento da gente presenciar o evento ao vivo de troca de Seasons. E esse aí, rapaziada, foi mais um vídeo, mais um jornalzinho informativo aqui de Fortnite pra vocês no canal. Se você curtiu, o cara já sabe, deixe seu like, se inscreva e não se esqueça de apoiar sempre o code BLUECÃO na loja de itens. Vocês são o segredo desse canal, tá firme e forte todos os dias, fichou? Forte abraço a todos, até a próxima, valeu e fui!